As Secretarias de Obra e Meio Ambiente aqui de Campo Mourão trabalharam por quase uma semana para concluir a ciclovia da Avenida Pedro Viriato, que fica aqui no Tropical. Mas na última terça-feira tiveram uma surpresa desagradável. É isso mesmo que aconteceu, Irena? Perfeito, Ruth. Nós fizemos toda uma melhoria nessa região da cidade, exatamente aqui na Pedro Viriato, e faltam alguns serviços que nós estamos dando continuidade. Mas o serviço que realmente faltava e era grande era a questão do plantio da grama aqui na lateral da ciclovia. E o meu pessoal, o pessoal do Meio Ambiente, Obras, trabalharam a semana inteira, até no sábado, até de noite, para a gente concluir o plantio dessa grama aqui na ciclovia. E aí ontem, na terça-feira, o meu coração quase infartou, né? Porque a gente faz uma obra para o bem-estar da população, e vem alguém que, de repente, eu não diria que essa pessoa tinha culpa, ou teve culpa em fazer o que ele fez. Porém, ele teria tido mais cuidado, né? Que é uma obra pública, bonita, que todos os cidadãos têm que cuidar. Se não é um cidadão da cidade, com certeza ele não pensou nisso. Mas se é um morãoense, ele realmente deveria ter pensado melhor quando ele fez. Porque o que se imagina? Que ele foi fazer uma conversão aqui nessa esquina e perdeu o limite da pista, né? Para poder fazer o que fez. Então a gente sente porque é uma obra pública, é o dinheiro seu, meu, do Rafa, de todo mundo que está empregado aqui. Então se é um dinheiro nosso, nós temos que cuidar disso, né? Então do eu, eu publiquei no Facebook, porque a gente acompanha para e passo as obras que faz em Campo Morão. E quando a gente termina, entrega para a população e quer que isso seja conservado. E a gente pede que a população ajude a cuidar disso, né? Nos informando, quem fez, placa de veículo, para a gente pelo menos conversar com essa pessoa, né? Porque quando você viu ontem, a imagem que a gente viu aqui ontem foi desesperadora. Porque o trabalho do pessoal que fez todo esse, com carinho, plantou essa grama, e o Todo Poderoso mandou uma chuva para que ela realmente pegasse. E aí vem alguém e faz uma conversão em cima do canteiro e faz o que todo mundo viu no Facebook. Já tem alguma suspeita ou vai ser feito algum procedimento para descobrir quem foi? A gente só pede. O que eu queria dessa pessoa? Que ligasse, escuta, olha, fui fazer uma conversão aqui e, infelizmente, eu estraguei uma obra pública. Isso tem custo? Quanto custa? Quanto não custa? Até para a gente saber que a pessoa realmente não teve a culpa de fazer isso. E eu não culpo ninguém, lógico, os acidentes acontecem, porém, o que a gente pede é cuidado. Como você vê, o nosso pessoal do meio ambiente já refez todo o trabalho. Então, um retrabalho tem um custo de mão de obra que poderia ser evitado, né, Ruth? Então, a gente não é... nós não queremos saber quem é o culpado. Nós queremos, a partir de agora, pedir que as pessoas cuidem das obras públicas e o que a gente faz para conforto da própria população. Outra parte da ciclovia estava com problemas. Eu queria que você explicasse que problema é esse e se ele vai ser solucionado. Está sendo solucionado, né? A empresa que construiu a ciclovia aqui tiveram um problema com o levantamento da pista, né? E existem várias razões para que isso acontecesse. A prefeitura, através da Secretaria de Obras, notificou a empresa. A empresa está tomando as providências para poder refazer o piso da ciclovia. Porém, existem N problemas que podem ter acontecido. Aqui passa uma adutora da Sanepar. Então, tudo isso eles estão analisando. Porém, a empresa está se comprometendo a refazer todo o piso de novo para poder restabelecer a obra e se acontecer alguma coisa de novo, aí tem que ter um estudo mais aprofundado, né, Rui, para saber o que está acontecendo. Porém, a empresa foi notificada, vai ser refeito todo esse piso aqui da ciclovia para devolver para a população essa obra pública tão bonita que é aqui na Pelo Vireado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL